O Ministério Público do Piauí ofereceu denúncia contra o advogado Marcos Vinícius de Queiroz Nogueira por ter provocado um acidente de trânsito que aconteceu em dezembro do ano passado no cruzamento entre as avenidas Higino Cunha e Odilon Araújo, aqui em Teresina. Esse acidente acabou com a morte do motorista do outro veículo e também deixou mais duas mulheres e um bebê feridos. Para trazer mais informações, nós vamos ao vivo falar com a repórter Gorete Santos para saber mais informações sobre essa denúncia, agora apresentada pelo Ministério Público Estadual. Bom dia, Gorete. Bom dia, Neira. A você e a todos. Exatamente, o Ministério Público se manifestou fazendo essa denúncia à Justiça desse acidente que ocorreu no dia 2 de dezembro do ano passado. Nós temos as imagens, foi um acidente que aconteceu no bairro Pissarra entre essas duas avenidas, no cruzamento, que é controlado por um semáforo. O Raimundo Oliveira, de 53 anos de idade, conduzia o outro veículo, morreu na hora, ficou preso às ferragens. As duas filhas dele tiveram ferimentos, uma delas acabou tendo fratura no pé e na clavícula. E uma criança de apenas 8 meses de idade sofreu lesões na cabeça, foi submetida inclusive a uma cirurgia. Os promotores responsáveis por essa denúncia, que são o Márcio Carcará Rocha, Silas Sereno Lopes e João Malato Neto, também solicitaram que Marcos Vinícius seja julgado pelo Tribunal Popular do Júri. Porque o entendimento dos promotores é de que ele agiu com dolo eventual ao assumir o risco de matar. Segundo as apurações do Ministério Público, o advogado Marcos Vinícius havia ingerido bebida alcoólica horas antes, momentos antes de conduzir o veículo. Isso teria sido provado, segundo o Ministério Público, por câmeras de monitoramento de um estabelecimento comercial. Os amigos dele ainda teriam tentado desestimulá-lo a assumir o volante, mas Marcos Vinícius acabou dirigindo. E nesse cruzamento, que é controlado por um semáforo, teria invadido o sinal vermelho, provocando esse grave acidente que terminou com a morte do Raimundo Oliveira, de 53 anos de idade. Nessa denúncia, o Ministério Público também solicitou ao Poder Judiciário a fixação de uma indenização no valor de 726 mil reais a título de reparação mínima em favor das vítimas que sobreviveram ao acidente. Ao receber a denúncia, o Judiciário deve citar o réu para que responda à acusação num prazo de 10 dias. E aí, oi, oi, oi. Oi, oi, oi.